Lentamente da Paraíba, nós fazemos aqui um apelo para o nosso amigo Gerardo Luiz Que venha reconhecer essa banda aqui Que o sucesso não está tão estourado não Mas esperamos que um dia suba, né? Então aqui, o nosso MC Juninho Que já foi falado o seu nome, Leandro Vai falar, eu tenho que falar o seu nome de você Meu nome é o baterista João Paulo E infelizmente o Juninho na guitarra E aí a gente vai começar a tocar de novo Tentando tocar a vida Vamos lá Sucesso, encerrado e capim Veja lá, Luiz, tamo junto Tá bom pra você, não é? Meu nome é o que eu não sei O desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro Eu fico a minha larga e vou lá pra trás Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora é brava Seu namorado é a sua filha Vai me desculpa, na outra via Essa menina é o desenho do céu E o que eu estou e eu não quero ficar Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Tomei a hora da novela que a senhora gosta mais pra ter de Deixa eu namorar a sua filha, eu vá me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu, e depois eu vou fora do céu. Deixa eu namorar a sua filha, eu vá me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu, e depois eu vou fora do céu. Tamo junto, hein? Deixa eu ir, me gostar, compartilhe, comente, salve o Itacu, tá no chão. É nóis! É nóis!